Olá pra você, acompanha as redes do Diário do Iguaçu, estamos recebendo o nosso Talkin desta segunda-feira, Dr. Leonardo Lacava. Dr. Leonardo que atua como médico há 23 anos e é especialista em cirurgia cardiovascular há 17 anos, então muito bem-vindo, Dr. Leonardo Lacava. Além de médico, Dr. Leonardo também é colunista do Diário do Iguaçu. Vamos falar, dar início nessa nossa conversa falando sobre a sua coluna no Diário do Iguaçu, Dr. Leonardo. O que os leitores do Diário do Iguaçu encontram na sua coluna, que ela circula toda segunda-feira, então muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, a coluna nasceu no sentido de esclarecer dúvidas assim, frequentes, que a gente ouve em consultório e também no nosso convívio social. Peculiaridades assim, da fisiologia, do coração, do funcionamento normal do coração e das principais doenças, né? As doenças mais prevalentes, algumas curiosidades ou às vezes a tradução, vamos dizer, de avanços na medicina, né? Que ocorreram naquela semana ou nos últimos dias, algumas notícias. Então a gente, com a coluna, pretende informar nesse sentido, né? Trazer assim ao público de Chapecó e da região, aos leitores do Di, essa notícia pela nossa visão, não é? Essa situação através do nosso parecer, do nosso olhar para essas coisas. E já que estamos falando sobre coluna, sobre você, pode contar um pouquinho sobre, doutor Leonardo Lacaba, como você escolheu ser médico, como você escolheu a sua especialização em cirurgia cardiovascular, quando, onde você se formou? Sim. Bom, essa situação... Meu pai era veterinário, né? E eu acompanhava muito, assim, o seu dia a dia, né? Desde criança. E as dúvidas que eu tinha para com a fisiologia humana, para a anatomia humana, eram muito frequentes, muito prevalentes. Então o meu pai mesmo disse, olha, eu posso te ajudar aqui com a relação aos animais, mas com os seres humanos eu te aconselho a fazer medicina veterinária, medicina humana, ele até dizia na época, né? Então isso aconteceu ali na adolescência, né? Acho que a decisão mesmo foi ali os 12, 13 anos. Então eu admiti que para sanar as dúvidas que eu tinha, deveria fazer academia de medicina. E assim foi feito. Então me preparei para vestibular e fiz faculdade. Fiz a faculdade de medicina em Pelotas, né? Fiz a minha formação em cirurgia geral lá também, durante a formação, então, me defini por uma área cirúrgica. Então eu fiz a cirurgia geral como a primeira especialidade. E depois, durante a cirurgia geral, vinha uma preparação para continuar como cirurgião oncológico, fazer a subespecialidade em cirurgia oncológica, inclusive. Mas no final da cirurgia geral, eu participei de algumas cirurgias cardíacas, né? E fui muito estimulado pelo preceptor da cirurgia cardíaca, à época. E me encantei, né? Me encantei e aí decidi fazer, então, a cirurgia cardíaca. E aí recebi uma proposta de compor a equipe aqui em Xancherê, né? E estou na região aí desde o final de 2006, né? E é isso. Legal, Moussaio. Bem interessante, doutor. E você pode compartilhar conosco algum caso clínico interessante que você tenha enfrentado recentemente, ou algum tempo atrás, falando sobre desafios, alguma situação desafiadora que você se colocou. Sim. A gente, nós estávamos conversando antes, né? E realmente tem muitos casos pitorescos, né? A gente está sempre aprendendo e se maravilhando com a obra de Deus, né? Mas, assim, recentemente, assim que eu lembro, para a gente poder conversar aqui, é de um rapaz, o qual o pai dele foi acometido por uma dissecção aguda da horta. E isso lá, logo que eu me estabeleci ali em Xancherê, ele procurou o serviço em 2007 e uma dissecção aguda da horta, um caso gravíssimo, e nós não conseguimos levá-lo à cirurgia. Ele acabou falecendo na sala de emergência poucas horas depois de entrar no... poucos minutos depois de adentrar no hospital. E esse rapaz teve sintomas semelhantes, isso recentemente. Então, há mais de 15 anos do primeiro evento com o pai dele. Era criança à época, então ele tem uma síndrome genética. E foi subdiagnosticado, vamos dizer assim, não foi feito esse diagnóstico no município de origem, foi confundido com uma crise de ansiedade, que ele já tinha apresentado anteriormente. Mas ele não ficou satisfeito, e ele mesmo, com o próprio automóvel, inclusive, procurou o serviço, suspeitando de ter uma dissecção. Então, achei interessante isso, de fato era, e a gente levou ele para cirurgia de emergência. Então, quando você me perguntou, o que me veio à mente foi esse caso, por ser mais recente, por achar ele bastante pitoresco do autoconhecimento. Primeiro, da suspeição dele por epidemiológica, já visto que o pai teve uma doença semelhante, e ele, por si, procurar o atendimento especializado. Então, acho que vale o registro. Entendi. E como você aborda a comunicação com os pacientes, doutor, para explicar a sua condição em relação à comunicação com os pacientes? Isso é um desafio na relação médico-paciente também. Claro que existe uma preparação técnica para isso, mas, basicamente, o que a gente deve estabelecer é essa linguagem assertiva, entender a comunicação mais, a função perfeita com o paciente, no sentido de que trazer todas as informações possíveis. Então, acho que a verdade é um ponto primordial na relação médico-paciente, mas o tipo de comunicação, a forma como abordar, que depende da nossa observação do paciente, de identificar como ele vai assimilar e entender as coisas que a gente precisa compartilhar de informações. Mas a pedra fundamental, penso, que seja a verdade. Trazer a verdade que a gente entende. Trazer o que está acontecendo e ser bem claro com a situação, com o prognóstico, com os números. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes o paciente é um susto receber um diagnóstico negativo, né, doutor? Sim, sim. E falando também sobre saúde mental, você como médico está há bastante tempo dentro do hospital, como você equilibra a sua demanda profissional com a sua demanda pessoal? É, isso... Bom, passado esse tempo, a gente já tem uma clareza um pouco maior de como deve se portar, se defender, se preparar para esses desafios diários. Penso que um ponto principal, o ponto primordial é a disciplina, né, a disciplina consigo, né, com a família, de ter os horários previstos, determinados, assim, disciplinarmente, né, para se conviver com a família e consigo mesmo, né, se preparar para o dia a dia. Isso desde a dieta, também com preparação física, né, para suportar da melhor maneira os desafios do trabalho, né, porque na área cirúrgica, além do, vamos dizer, do estresse intelectual, de tratar com, e emocional com as doenças, também tem o estresse físico de participar de cirurgias longas, né, de longa duração. Então, há uma exigência física também que tem que ser manejada, vamos dizer, né, tem que ser, se preparar para isso. Mas, e é outro ponto, é a equipe, né, delegar, trabalhar em equipe, para que você possa ter uma qualidade de vida, assim, razoável, né, até porque não tem como você propagar ou propagandear, né, um estilo de vida saudável se você não consegue, assim, incorporar essa disciplina, né. Então, acho que faz parte também daquilo que nós conversamos anteriormente sobre a comunicação com o paciente a respeito da verdade, né. A gente, mesmo na Bíblia, a gente lê, né, que o Evangelho deve ser pregado mesmo que com palavras, né. Então, fazendo um paralelo, eu acho que a conduta, as orientações sanitárias, elas, a gente também tem que servir de exemplo, né, para que realmente essa orientação, ela seja bem fundamentada. Então, eu te digo para fazer algo que, por exemplo, eu não consigo de maneira alguma fazer, né. Então, fica um discurso um pouco desconexo. Então, partindo dessa premissa, penso que a conduta, ela seja mais disciplinadora, né, orientadora do que propriamente as palavras, né. Certo. E uma dica que você dá para as pessoas se cuidarem, cuidarem do coração, pessoas que são jovens, que não se cuidam em relação à alimentação, que não praticam exercícios físicos, acabam vendo os problemas chegarem depois dos 35 anos, 40, né. É, o, exato, o, a juventude, ela proporciona uma velocidade de regeneração, né, uma resistência às agressões, em geral, né, maior do que o paciente mais idoso. Então, o paciente com mais anos, ele tem o desgaste do tempo, né, maior do que o jovem. Agora, essas consequências, elas, como eu lhe digo, as consequências são conforme as agressões, né. Então, quanto menos você agredir o seu corpo, menos consequências terá. Então, a orientação vale para todas as idades, né. E, como você mesmo disse, exercício físico, uma dieta, assim, pobre em açúcares, né, refinados em geral, né, eu acho que são diretrizes, assim, para um cuidado com o corpo, né, e por que não dizer com o espírito também, porque aquela máxima, né, que a gente traz da cultura greco-romana ali, né, que é mensana, corpo sano, né. Então, se você está com o teu corpo sadio, você está com a tua mente também, com o teu espírito também sadio, né. Certo, obrigado, doutor. E nos encaminhando já para a finalização, quais conselhos você daria a estudantes de medicina, a pessoas que têm vontade de fazer medicina, agora saíram também os resultados do Enem, né, muita gente está indo para esse caminho. Qual conselho você tem para quem tem interesse em seguir essa carreira como médico? Olha, eu vou te dizer, assim, o meu conselho, não só para os estudantes de medicina, né, para os jovens, assim, que têm que decidir por uma carreira nesse momento, né, às vezes a gente pensa até que é um pouco cedo, né, essa fase ali entre os 17 aos 20 anos, né, um pouquinho mais, mesmo assim, eu acho que é bastante cedo para uma decisão como essa. Mas, de qualquer forma, eu penso que essa decisão deve ser pelo intuito de contribuir para a comunidade, para a sociedade, né, para fazer a diferença, para se entregar, de fato, a uma missão, né, porque o resto, todo o resto é vaidade, todo o resto é consequência, sabe? Eu acho que o foco nessa decisão é entender que aquilo ali será o seu propósito de vida, não é? E independente, assim, às vezes do mercado dizer que, olha, isso aqui não é rentável, aquilo ali tem uma qualidade de vida pior, eu acho que essas são outras coisas que deverão ser administradas depois, mas inicialmente o foco é em fazer o que sente, né, no coração que é para você, né, eu acho que eu diria isso, claro que é algo que demanda uma meditação profunda, um tempo para isso, uma percepção, e por que não pode ser fruto de, deve ser fruto de orações, né, mas, mas eu vejo por aí, né, vejo por aí que, que a decisão seja por esse lado, e o todo o resto seja deixado para um segundo tempo. Certo, obrigado, então. Recebemos o nosso talcão do Diário do Iguaçu, doutor Leonardo Lacava, médico e especialista em cirurgia cardiovascular. Tchau, tchau, tchau.